A gente já aprontou aqui com a pegadinha do ovo de Páscoa com ovo, então agora vamos ensinar a fazer uma receita decente pra essa Páscoa que tá fazendo falta. Hoje eu vou ensinar a fazer o deliciosíssimo bombom chococo. Pra fazer essa iguaria de Páscoa, você vai precisar só de 4 ingredientes. Bom, o primeiro deles é chocolate, óbvio. Eu vou usar aqui 300 gramas de chocolate, vai depender de quantos bombons você quer fazer, se sobrar. A gente come chocolate. Vou usar também um coco seco, se você não tiver coco seco, não quiser mexer com coco seco, você pode comprar coco ralado direto, mas com isso aqui a decoração fica mais legal e o sabor fica melhor também. Vou usar uma lata de gelite condensado e um pouquinho de margarina. Primeira coisa é lidar com esse coco seco aqui, eu vou precisar do coco que tá lá dentro, mas eu também vou usar a cuia como embalagem dos bombons. Então a primeira coisa a fazer é separar o coco da casca. Eu vou usar um prego lavadinho e fazer 3 furos aqui em cima do coco pra poder tirar a água. Depois eu vou serrar o coco no meio, vou lavar bem pra tirar essas marcas de serra e colocar no micro-ondas por 2 minutos. Aí a polpa solta já um pouquinho da casca e eu consigo tirar usando uma faca sem ponta. Aí é só usar um ralador pra ralar o bichinho. Eu ralei meio coco na parte mais fininha do ralador e ralei um pouquinho da outra metade do coco na parte mais grossa que eu vou usar pra decorar o bombom depois. Sobrou ainda um bom pedaço de coco aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa parte mais fininha, colocar numa panela e misturar com uma lata inteira de leite condensado, mais uma colherzinha de chá de margarina e levar pro fogo. Eu vou mexendo até formar uma consistência bem pastosa. Aí é só desligar e deixar esperando aqui. O recheio do bombom já tá ali esperando, tá na hora de a gente fazer aquela casquinha de chocolate. Eu trouxe aqui algumas forminhas de bombom, mas você não precisa ter essas forminhas. Se você tiver forminha de gelo, já funciona. A gente já fez aqui no Manual do Mundo, tô deixando aqui embaixo o link dos bombons de fruta e lá a gente mostra como fazer com a forminha de gelo. Bom, essa forminha aqui tem 3 partes. A parte de baixo é esse plástico transparente aqui. Em cima de cada bombom vai uma partinha de plástico solta e depois vai outra parte pra gente poder apertar. Mas antes de colocar o chocolate aqui, você sabe que eu tenho que amolecer o chocolate. Então eu vou picar o chocolate em pedacinhos bem pequenininhos e vou colocar só 2 terços do chocolate dentro de uma vasilha de vidro. Eu vou levar esse chocolate no micro-ondas até ele começar a derreter. Na receita passada, que a gente fez a pegadinha, eu calculei mais ou menos 20 segundos pra cada 100 gramas. Foi segundo demais pra grama de menos, ou seja, o chocolate derreteu demais. Então agora eu vou colocar de 10 em 10 segundos. Quando ele começar a dar sinais de que tá derretendo, eu já vou parar e vou colocar o resto do outro chocolate. Então agora, presta bastante atenção. Eu vou colocar um pouco de chocolate na parte de baixo da forminha, depois vou colocar aquelas peças plásticas molinhas e pequenininhas, e em cima delas a parte de cima da forminha. Bora botar essa belezura na geladeira. Vamos dar uma olhada em como ficaram essas casquinhas. Os bichinhos tão bonitos. Tá na hora de colocar o recheio. Pra isso eu vou tirar um pouquinho desse excesso de chocolate que tá aqui em cima, vou devolver o chocolate lá pra vasilha. Vou pegar um pouquinho dessa maçaroca de coco e vou recheando os bombons sem deixar chegar até a parte de cima, deixando um pouquinho de espaço aqui em cima. Aí eu vou derreter de novo um pouquinho o chocolate e tampar esses bombons. Geladeira, mais uma vez. E finalmente, vamos dar um tchanz nesses bombons, usando um pouco de chocolate derretido e aqueles pedaços de coco que eu ralei em um tamanho maior. E como você deve ter imaginado, geladeira, mais uma vez. E aqui estão os nossos bombons chococo. Só que como é Páscoa, a gente vai dar uma turbinada nisso aqui pra ficar com uma carinha de ovo de Páscoa. Eu vou embalar os bombons no papel alumínio, colocar dentro daquela casquinha de coco que sobrou lá no começo, embalar também com papel alumínio e depois colocar a tradicional embalagem de ovo de Páscoa. Como sobraram alguns bombons, antes de entregar isso aqui pra Mari, vamos abrir um desses pra ver como que ele ficou por dentro. Eu sei que é tentador, mas eu vou deixar a Mari experimentar primeiro. Mary, querida, tem ovinho de Páscoa pra você. Ovo de Páscoa de novo com a câmera na minha cara. Mariana, você acha que vai fazer você cair duas vezes em pegadinha? Acho. Não, esse ovo é de verdade. É um ovo de verdade. É de verdade mesmo? É, é de verdade. Abri aqui em cima de você. Embalado bonitinho, pelo menos tá. É um coco. Um coco. Não, agora abre o coco. Então não é um ovo de pasta, são os bombons. É um coco de pasta. Bom. Tá aprovado? Antes de terminar, só uma coisa que várias pessoas que fazem chocolate profissionalmente falam quando a gente faz algum bombom, algum ovo aqui no Manual do Mundo, é que a gente não tempera o chocolate e isso é um erro grave. O que é temperar chocolate? O chocolate tem uma temperatura certa pra ser derretido e depois você tem que esfriar um pouquinho. Essa temperatura é de mais ou menos 48 graus pra derreter e 28 graus pra você manipular o chocolate. Se você não fizer isso, como a gente não faz, o chocolate pode perder um pouquinho da textura. ele vai ficar mais esbranquiçado, vai ficar um pouco farinhento e ele também pode derreter mais fácil. Então por que a gente não tempera o chocolate direito? A gente tempera porque dá muito trabalho, esse bombom já dá um trabalhão pra fazer. se a gente for fazer um vídeo temperando o chocolate do jeito que tem que fazer profissionalmente, porque é importante fazer isso se você for vender o chocolate, senão ele vai derreter antes da hora, quem vai comprar vai achar meio esquisito, a gente faz porque não faz a tempra, não tempera o chocolate porque é muito mais fácil desse jeito. Se você mesmo for comer ou for dar de presente pra algum amigo, não tem problema nenhum. Outra coisa importante é que isso aqui é bom ficar na geladeira, porque o coco é fresco e o coco fresco ele tem mais água, então ele pode mofar, ele pode apodrecer. Eu faria isso aqui um pouquinho antes de dar de presente e se for fazer um tempo maior antes é melhor deixar na geladeira. Hummm. Na boa, tá muuuito bom, mas doces sensacionais como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Se você curtiu essa embalagem que parece um ovo de Páscoa, mas tem um coco dentro, não se esqueça de dar um joinha aqui no vídeo. Eu vou deixar aí embaixo o primeiro vídeo de Páscoa que a gente fez no Manual do Mundo, que é um ovo de Páscoa de oncinha, é uma receita que mistura chocolate branco com chocolate preto, chocolate marrom e ele fica todo manchado, fica muito legal. Do outro lado eu vou deixar essa receita que eu falei no começo do vídeo, que a gente usa forminha de gelo para fazer bombom, que são os bombons de fruta que ficam muito gostosos também.